Olá, dá uma olhada pessoal, tô passando aqui pra mostrar minha linda, essas lindas flor de maio. Dá uma olhada que charme essa daqui gente, ó. Nós estamos praticamente em julho e ela ainda está linda, toda florida, tá vendo? Olha só, que mimo. Flor de maio tem várias tonalidades, né? Aqui tem essa, que é um pink bem forte, tem da branca, olha que delicadeza. Olha só. Gente, que lindo. E tem da salmão, e eu tenho uma lá pro lado de fora também, que daqui a pouco eu vou mostrar. Faz tempo que eu tenho aquela lá plantada na cabecinha de boneca, e eu vou lá mostrar pra vocês como que está elas. Olha que espetáculo esta branca. Gente, dá uma olhada aqui. Nessa daqui que eu tenho, deixa eu focar aqui melhor. Aqui fora. Olha que lindinha, olha só. Não é lindo? Todo ano ela floresce, já tem um bom tempo que eu tenho ela aqui, plantada. Ela não é nova, já está bem velhinha. E olha que lindo. Lá, mais adiante lá, eu plantei também junto com ela, a da branca, mas não nasceu ainda. Mas olha só, que lindo, ó. É certeza, chega essa época, elas abrem, e fica a coisa mais linda do mundo. Tá vendo? Aqui elas pegam... Elas estão, ó... No tempo, né? E... Muito linda. Passando aqui só pra... Pra registrar... Essa maravilha aqui, ó. Algumas plantas que eu tive que fazer a poda. Porque podar faz bem. Dá uma olhada, ó. Algumas mudinhas que eu tive que fazer. E assim vai, né? Então, tá aqui. Se vocês gostou, compartilhe. Ajuda muito o canal a crescer. Até mais. Tchau, tchau. 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 O que é isso?